Olha o Oscar, passou bonito, faz o cruzamento, o Leandro Damião ajeitou, bateu, Felipe espalmou! Olha, foram pelo menos duas grandes chances do Leandro Damião nesse segundo tempo, hein? Defesa espetacular do Felipe, hein? Aqui é marromo o chute do Leandro Damião. Você viu a vibração do Felipe, né? E depois... É, depois pediu o pênalti ali, o ferro caiu, ficou caído. O Leandro Damião, ele tem uma facilidade pra ajeitar e finalizar, impressionante, né?